Olá amiguinhos, bem vindos ao zig zag, super mega likes aí no vídeo, subscreve, ativa o sininho, estamos no mestre dos cavalos, sim, nos Rabbits, bora lá é mais um jogo party de Rabbits, super mega like, linkzinho na descrição com todos os episódios, tu não viste, para saberes como é que eu estou e primeiro com tantos pontos de diferença dos outros todos, bora lá, mestre dos cavalos, só podes chegar em uns estábulos celestiais, os rápidos descobrem que não terão que cavalgar, mas sim alimentar os cavalos e limpar os estábulos, sem ganhar o único centavo, ah, isto é trabalho forçado para os Rabbits, e os Rabbits vão se revoltar, haha, vamos lá amiguinhos, vamos lá, equipe do dragão, eu faço parte da equipe do dragão, eu sou o Rabbits, tripitapatapataca, leve feno para o cavalo, pegue feno e alimente o cavalo, bora, é só pegar o feno e alimentar o cavalo, que chonezada, vou ganhar, não é, vou ser o máximo, vou ser o, 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 o que vai fazer mais pontos, o que vai arrebentar com isto tudo, ainda por cima é no gelo, esta porcaria, só faltava poderem me roubar esta merda, não, isto, 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 eu não disse nada, ai, não me mandei, não me mandei para os buracos, mandaram para os buracos, toma, ah, podemos mandar os gajos para os buracos, anda cá, tu já vais ver, mandaram para o buraco outra vez, oh, fui para o buraco outra vez, onde é que eu estou, estou aqui, ok, espalha, espalha, ai, não, eu vou para aqui, vou para aqui, vou para aqui, onde não anda ninguém, fogo, o meu não me ajuda, o meu mano não me ajuda, quanto tempo, 40 segundos, ai, aquele grande, aquele grande leva um gandacena de palha, porquê, é uma gandacena de palha, é um palhisto, é um palha misto, Não, sona é, opa, fogo, mandei-me, literalmente, para dentro daquela-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-F-. Ah, ganhei! Ganhei! Ah, pois é! Remoção do Pilar Dourado Metem-se com o Zig Zag E é assim, levam quantas querem Manos, bros, manos, bros Levam todos! Pumbas! 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 Quantas querem? É que eu só ganhei 3 pontos Ah, porque este era a Parz Quando é a Parz ganha-se menos, não é? Promoção Celestial A promoção celestial Ao perceber que o posto Nos estábulos celestiais era mais baixo Nos escalões do paraíso Os rébitos vão embora O imperador de jade consegue convencê-los a voltar Promovendo-os A guardas do jardim Ah, vamos ser guardas do jardim, mano! Festival dos Pescos Após fazerem uma deliciosa torta Os rébitos ficam sem Pescos Celestiais Eles vão a um festival de Pescos disfarçados de garçons Para conseguir mais alguns Epá! Festival de Pescos Celestiais Rábido Tripitaca Aqui vamos nós, amiguinhos Entregue mais Pescos Move ao controle esquerdo Para mover a personagem Para um lado e para o outro, não é? Por cima e para baixo Ok, é um labirinto Onde é que eu estou? Ah, mas é... Sou eu Ah Pimbas Passa aqui por trás Já banhei outra vez Ah, mas isto lhe torna-se Mas isto lhe torna-se Deixa passar, deixa passar Pela Vamos tentar entregar estes Uuuuuh Não Ih, aquele gajo Entrou com 400 Eu vou devagarinho Senão não consigo passar os gajos todos Ah 450 Vamos lá A vossa vida Epá, agora não foi mal Mas vai ali o outro Tem muitos Uuuuuh Uuuuh Uuuuh 133 30 segundos 133 Eu estou a tentar entregar alguns Estou aqui com Em vez de tentar chegar lá com o mundo todo Chegar o mais rápido possível com alguns E buscar mais É a minha tática E parece que está a resultar E eu estava a tentar chegar lá com uma torre alta Para fazer aqui mega pontuação Mas não foi preciso que eu 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 Com pontos Caraças Eu Pronto! Com eles todos! Os Fugitivos Depois de arruinar o banquete de pêssegos, os Rabbits agora se tornam fugitivos. Todo o paraíso está empenhado em capturá-los. Enquanto te foge do exército celestial, você vai para dentro do laboratório de Loaz. E agora? Eu vou neste. Vou no primeiro. Esconder-se na fornalha. Três pontinhos! Quarenta e oito! Acho que já ninguém vai apanhar! Eu vou ser o campeão! Vou voltar na máquina de lavar! Vou voltar para o futuro! Hã? Vou conseguir, não vou? Eu vou, eu vou amiguinhos! E com o vosso mega-like desse lado, ainda vou conseguir mais fácil! Toma lá, menos dois pontos! Também já tinhas tantos! Ó meu, tu vais ter menos dois! Óbvio! Essa probabilidade era muito má para ti! Muito, muito, muito má! Vocês querem tudo de uma vez? Não pode ser! Deixem-nos bocadinhos! Um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho ali! Estás a ver? Isto está mais comprovado! Este cara já é um chão, não é? Ok, comandos do Erlang. Os Rábidos finalmente retornam à montanha Frutaflor. O exército celestial é liderado por Erlang. Chegou logo depois e ele exige que os heróis sigam as suas ordens. Meu Deus! Tanto é que podemos fazer o que os outros querem também? É assim não? Cada um por si! O Rábida Tripitaka move ao controle esquerdo na direcção da seta. Fácil, fácil, fácil! Fácil! Aqui posso avisar! Move ao controle esquerdo na direcção da seta. Qual seta? Qual seta? Onde é que está a seta? Toma! Toma! Fácil! 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 O gajo manda a placa mas a seta pode estar ao contrari... Pode estar uma seta qualquer lá... Poupa para a sala! Agora... Aaaaaaah! Esta... Esta... Esta é... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Falhei boas mesmo assim ganhei meu! Os gajos ainda são mais estúpidos que eu! Eu não! Eu não sou estúpido! É o rápido que é estúpido! Acertei a sete, vinte e cinco! Falhei oito! Está mal? Não está mal? Agora cinco pontinhos para o menino, pá! Palmas do iluminado! Nossos heróis são capturados e jogados em um caldeirão gigante no laboratório do feiticeiro! Mas isso apenas os deixa ainda mais fortes! E foi bom! Já que a iluminação não está nada feliz com eles! Aí vem pancadaria! Cuidado! Evite as palmas caindo! Evite as palmas caindo! Atacar o jogador e mover! Ok! Podemos atacar! Parece que mandaremos pra... Mandar palmadas... E podemos fugir das palmadas que nos mandam! E caraças! Ah! Evitar é aquilo! Ah! Eu já fui espalmado, bros! Oh! Aqui para pede de mim venham que vocês vão ver quantas levels Deixa fugir Olha um já foi Ai merda Sai, caralho É um contra um Toma Não foste caçado por pouco Não foste caçado por pouco Fui ganancioso, não consegui chegar ali Queria ir ao pé do gajo para mandar uma desentupidela nas fuças E não consegui ir O gajo ganha 10 pontos Era a dobrar, esta ronda era a dobrar Ok, tenho 59 Eu estou super mega avançado contra eles Você concluiu o ato 1 Ir para o próximo ato Amiguinhos, concluímos o ato 1 O próximo ato vai ficar para o próximo episódio Espero que tenhas gostado Se nesse caso já sabes Smega like, subscreva, ativa o sininho E os próximos episódios vai ser cada episódio um ato Adeus Fui